Bem, mas a segurança privada, esses caras ruins que a gente citou aqui, né? A segurança privada é a grande minoria. A grande maioria dos profissionais de segurança privada são vigilantes bons, que fazem a diferença. E realmente, até porque o que não presta, eles vão chutando fora. Claro, o cara entra, é um, vai chutando fora e esse cara vai seguindo o rumo dele. Mas aí, Ulisses, pra esses caras bons, cara, cinco coisas que o vigilante bom faz. Vamos ver aqui o que eu separei aqui, vamos lá. Vamos lá. Beleza, cinco coisas que o vigilante bom faz. Primeiro, eu não coloquei no ruim, mas eu coloquei no bom. O vigilante bom, ele é pontual, foi a primeira coisa que eu coloquei. Porque a tua pontualidade, cara, não vai ser denotar só profissionalismo. Vai, às vezes, te resguardar. Porque como que você vai conferir se uma arma está quebrada? Se está faltando uma munição? Se um equipamento está quebrado? Se tem algo de errado no posto? Se invadiram o teu posto? Você chega no primeiro. Se a arma está engatilhada, né? Lembra do primeiro, né? Segurança privada é notícia. Então, se você chegar, teu posto é 19, você chega lá 19, 1, 19, você não vai ter tempo de conversa, cara. Porque o cara que quer ir embora, ele vai largar lá e vai te deixar ver navios e vai embora. Aí você assume a bucha, aí quando der 7 e meia, você como supervisor já deve ter visto isso várias vezes. Eu escuto até hoje ainda, infelizmente. Dá 19, 30 ou 20 horas. Ou quando é de manhã. Ô, inspetor, segue. Não, que eu estou olhando o rádio aqui. Ó, eu assumi o rádio quebrado. Ó, eu assumi não sei o que quebrado. Pô, meu amigo. Isso aí você tinha que conferir na passagem de serviço. Depois que o camarada foi embora, não adianta você me falar que estava quebrado. Porque se eu ligar pra ele agora, ele vai falar que não estava quebrado. Ele vai falar que te passou inteiro. E aí, em quem que eu vou acreditar? Então, o vigilante bom, ele é pontual. Não só pra ser profissional, mas pra se resguardar também, tá? É atento. Isso daqui, não precisa nem falar. A gente já falou no ruim, que é desatento. Uma coisa que eu coloquei aqui, eu acho importante. O vigilante bom, ele é desconfiado. Desconfiado de tudo e de todos. E é uma característica que muitos vigilantes não têm. Às vezes o cara é atento, ele tá olhando tudo, mas ele não é desconfiado. Você tem que desconfiar de todos. Até do seu camarada de trabalho. Eu não tô falando que você tem que tratar mal as pessoas. Eu tô falando que você tem que desconfiar. Às vezes o seu colega de trabalho pode estar cometendo um ato criminoso. Às vezes o próprio cliente ou os usuários do local pode estar sabotando a empresa que você tá prestando serviço. Às vezes o seu chefe pode estar envolvido em algum esquema criminoso. Nós, na empresa, infelizmente já tivemos vigilantes, que hoje não estão mais no quadro, mas que estão sendo investigados pela Polícia Federal por ter se envolvido com tráfico internacional de drogas. Em áreas portuárias. Então, é muito complicado isso. Então, você tem que tomar cuidado, tem que desconfiar de tudo e de todos. E eram pessoas, Erdila, que na hora que chegou os relatórios, assim, né? Que é a primeira pauta, quando chega a suspeita que vem, aí vem pra empresa, a empresa vai chamar os caras, bater um papo, sentir qual que é, né? E tal, ver, levantar. Aí era a cara que você fala, não, esse cara aí, impossível. Nunca, não vai, de jeito nenhum. Não, não. Não, esse daí não. Não, esse aí não. Aí quando você vai ver, cara, que vem o dossiê, que vem os relatórios, vem as imagens, vem os áudios, tu fala, meu Deus do céu. Então, desconfie, cara, de tudo e de todos. Desconfie, você não sabe quem tá do seu redor. Às vezes você tá com uma pessoa casada, 10, 15 anos, você toma uma facada nas costas, que dirá um companheiro de trabalho, uma pessoa qualquer. As pessoas se corrompem. Então, desconfie de tudo e de todos, tá? Não vai nessa de bonzinho. Ah, o seu Zé ali, que trabalha na oficina, é bonzinho. É gente boa, ele passa aqui e me dá um pãozinho. Aí o seu Zé, às vezes, tá levando uma ferramenta, você não tá vendo. Tá levando um negocinho, você não tá vendo. O outro tá levando uma droguinha lá pra dentro, tá levando uma cachaça lá pra dentro. Aí vai dirigir a empilhadeira bêbado. Aí passou pela sua portaria, você tinha que revistar, não viu que ele tava com um litro de cachaça. Então, tem dessas. Desconfie de tudo e de todos, tá? Vigilante bom é desconfiado. Aí a gente fala do reclamão, né? O vigilante bom é grato. Tem gratidão. Por que que o cara chega? Ele fica 10 anos pedindo uma vaga de emprego. Dois, três... Isso aí quem não faz os cursos, né? Quem faz os cursos do IESP, quem se especializa, não fica 10 anos atrás de vaga de emprego. Vamos lá, aquele cara que tá ali... É, não fica. Mas o cara que tá lá, ele fez o cursinho de vigilante, fez a extensãozinha dele de escolta, né? Ou fez aquele CFTzinho fraquinho lá da escola de formação lá. Ele faz lá o trio, CFTV, escolta e formação. Aí fica lá, procurando emprego. Um, dois anos, três anos. Aí encontra. Ele só falta entrar na empresa de joelho. Agradecendo de joelho, rastejando. Meu Deus, a vaga da minha vida, o emprego da minha vida. Busquei tanto um sonho de ser vigilante. Passa um ano, os caras colocam ele num posto puxado, que ele tem que ficar em pé, que ele tem que se esforçar mais, ou que tenha muitas atribuições pra ele fazer. Essa empresa é uma desgraça. Ser vigilante não presta. É só acúmulo de função. Todo mundo se trata de vigilante. Porcaria, vou botar no palco. Meu Deus, ontem você tava entrando de joelho. Agradecendo, rezando, implorando, falando, fazendo, prometendo muitos de fundos. Hoje, a mesma bênção que era na sua vida, agora é uma maldição? Como que uma bênção virou uma maldição de uma... Será que o que mudou? Será que foi o posto à empresa, ou será que você mudou no meio do caminho? Então, o Nogueira fala muito isso. Pessoal, novamente, eu sei as dificuldades. Eu sei que tem empresa safada. Eu sei que o nosso salário poderia ser mais alto. Tem muitas coisas que a gente deveria ter e não tem. Eu sei de tudo isso. Só que eu tô falando, quando o cara entra na segurança privada, que ele faz o curso de formação, ele sabe o salário que ele vai ganhar. Ele sabe os benefícios da categoria. Ele sabe os direitos da categoria. Pelo menos eu falo. O instrutor lá fala, tem posto que você vai ficar em pé. Pô, esses dias eu vi uma vaga de shopping, Shopping Guatemi, que é famoso aqui no estado de São Paulo. Tinha uns 300 vigilantes na vaga reclamando que não era pra ir pra shopping, que tinha que ficar em pé. Mas você quer o quê no shopping? Você quer ficar sentado? Você quer uma vaga de emprego? Você quer pra ver Netflix? Vem em casa, pô. Coloca pra outra... Ah, Ulisse, mas é desgastante. É demais ficar 12 horas em pé. Aí tem cara que quer ser SPP, vamos supor. Ah, o supra-sumo é do vigilante, é ser SPP. Você acha que você vai ficar de SPP, você vai ficar sentado? E se você pegar um cliente político que você tiver que ficar andando atrás dele o dia inteiro, 12 horas, em hora de campanha, você não vai ficar em pé? 12, 13, 15, 16 horas? Ou polícia militar? Às vezes o pessoal fala, não, polícia militar. Se você... Quantos policiais militares em manifestação, fazendo patrulhamento em hora de praia, tem que ficar 12, 13 horas em pé? Aí o vigilante, ah, não, vou ficar 12 horas... É emprego, meu amigo, se você tá precisando de emprego. A escola é porque tem que viajar, falando em outra live. O shopping é porque tem que ficar em pé. O banco é porque tem que discutir com o cliente. O porto é porque vai tomar sol e chuva, vai cair açúcar e sal nas costas. Então, tudo vai ter uma reclamação, tudo vai ter um porém. Se a gente for ficar escolhendo, não, vigilante não pode fazer isso, vigilante não pode fazer aquilo. Vigilante é assim, aí daqui a pouco não tem emprego. A gente já reclama que não tem emprego, que as vagas estão se afunilando, aí a gente vai ficar escolhendo, não, posto assim é ruim, posto assim... Aí sabe o que vai acontecer? Alguma outra categoria, algum outro profissional vai fazer. Se você não fizer, alguém vai fazer. E aí a categoria vai cada vez mais perdendo espaço. Então, o vigilante é grato. Você tem um emprego, eu não estou falando de abuso. Se você está num lugar que alguém te abusa, faz você de garçom, manda você fazer faxina, manda você fazer serviços que não eram realmente seus de fazer, beleza, isso aí você tem que denunciar, você não tem que aceitar abusos aí, né? Agora, se você está num serviço que infelizmente é puxar, vai ter que ficar em pé, ou vai ter que ficar abordando veículos, ou vai ter que anotar placa, ou vai ter que controlar acesso, meu, isso é a nossa função, cara. Se você entrou achando que isso não era função do vigilante, você entrou na profissão errada, te enganaram. Fala lá com o instrutor que te orienta, eu falo, meu, você me enganou. Você falou que ser vigilante era ficar de braço cruzado, olhando, vigiando só o patrimônio. Te enganaram, meu amigo. Vigilante controla acesso, vigilante anota placa, vigilante vai abordar pessoas, vigilante vai fazer cadastro em sistema. Isso daí está na função do vigilante no mundo inteiro, aqui no Brasil, que venderam essa cultura errada, de que o vigilante tem que ficar de cara feia, nem policial faz isso hoje. Falei numa live agora, policial tem que mexer no tablet, tem que fazer relatório, tem que assinar, tem que orientar, tem que instruir, tem que fazer pro-ed em escola. Pô, policial militar é, né, pô, a profissão aí na área da segurança que os caras fazem de tudo. Policial militar faz desde parto até festa, a orientação, a pegar mendigo na rua, de tudo. Aí o cara fala, não, eu entrei pra polícia militar só pra prender bandido. Não é, meu amigo, ele vai ter que fazer tudo da função. Nós igual. Nossa função principal é proteger o patrimônio e as vidas. Nesse meio termo vai ter várias coisas, vai ter várias coisas. E é a nossa função. Se você ficar falando que não vai fazer, alguém vai fazer. Tá? Então o vigilante é grato. E por último, que eu tenho certeza que você vai gostar, o bom vigilante, ele busca sempre a melhora. Ah, meu emprego tá ruim. Eu vou buscar o melhor. Ah, eu estou ruim. Eu vou buscar eu melhorar pra crescer profissionalmente. Ou na minha empresa, ou se a empresa não suportar, eu vou pra outra empresa. Ou se nenhuma empresa suportar, eu vou fazer igual o de Irland, eu vou abrir a minha empresa. Aí eu vou ver o segmento que eu quero. Se vai ser monitoramento, se vai ser drone, se vai ser uma área comercial. Pô, tem várias áreas na segurança privada. Basta a gente conhecer. Eu falei, ó, cito aí o Pedrosa. O Pedrosa trabalha com segurança privada? Trabalha na área do direito. Na área do direito previdenciário. Ele trabalha com segurança... O Edirão trabalha com segurança privada? Trabalha na área do ensino, dos cursos. O LIS, criação de conteúdo. O LIS também. Cursos, ensino, criação de conteúdo. E assim vai. O Douglas, que você trouxe aqui, que é do nosso curso de monitoramento. Excelente. Curso de vídeo monitoramento. Ele trabalha na área de segurança privada? Trabalha. Na área de tecnologia, drones, monitoramento. Então, existem várias áreas. Se você, buscando a melhora pra crescer na sua empresa, se não for na sua empresa e em outras, se nem na sua empresa e nem em outras suportar o seu crescimento que você quer, você abre a sua. Você empreende. Você vai crescer. Tem jeito. Agora, isso aí é só pro vigilante que busca a melhora. Se você for aquele vigilante que a gente falou lá, o reclamão, o fofoqueiro, você vai passar a vida inteira na internet reclamando que não faz, que ninguém ajuda, que ninguém faz, que não é reconhecido. Aí não vai ter jeito, não. Vai sempre esperar alguém pra lutar por você. É verdade. Você falou uma coisa interessante aí sobre gratidão, né, cara? E algo que vai ajudar muitas pessoas. Cara, ser grato. Cara, o cara, a pessoa que é grata, ele sempre tá olhando pra trás. Assim, olhando pra trás, lembrando a dificuldade que você passou e lembrando como é que você tá hoje. Tem gente que esquece. Esse que é o problema, né? Eu ouvi o Eder Santos falando que tem vigilante, só dá valor ao emprego dele depois que ele perde. E aí já tá demais. Então, ser grato te ajuda nisso, a você não esquecer de onde você saiu. E outra coisa que eu sempre falo, cara, que vai te ajudar você que é profissional de segurança privada. Seja dedicado ao trabalho, seja comprometido, seja zeloso pelo seu posto. Cara, eu tinha um contrato que eu trabalhava e eu fazia escolta armada. E o posto era muito bom, cara. E eu já falei isso. Os outros perguntavam, quando você vai fazer um AES em algum posto, a pessoa sempre pergunta, e se o posto lá é bom, cara? Eu, bom, rapaz. O posto é ruim pra caramba. Ninguém quer trabalhar lá. Se não é eu, o colega meu lá, a gente só trabalha lá porque mora perto. Mas porcaria nenhuma, o posto era uma maravilha, cara. Eu tava mais seguro do meu posto do que em casa. Muro de três metros de altura, todo cercado com seco elétrico, barreira eletrônica, mas falava que era ruim. Quando eu ia pra escolta armada fazer extra, o meu colega cobria. Ele não deixava ninguém fazer extra no meu lugar. Ele desfazia os compromissos dele pra fazer extra. Por quê? Para ninguém descobrir que o posto é bom, cara. Não existe posto ruim. Ah, porque você não trabalha aqui onde eu tô, cara. Você vai descobrir que o seu posto é bom quando você sair. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Você já viu falar? Você imagina, pega um copo, coloca ele pela metade. Você vai dizer, ele tá meio cheio ou tá meio vazio? Cara, é que eu, todo posto tem um lado bom. Você tem que zelar pelo seu posto. E eu vi isso trabalhando como supervisor. Eu tinha um contrato que eu achava que ninguém queria trabalhar no contrato, porque ele era 6x1. O cara trabalhava de segunda a sábado. E eu falei, cara, vamos começar a mexer esse pessoal do 6x1. Quando eu tiver que contratar pra 1236, em vez de eu contratar pro 1236, não. Eu contrato pro 6x1, jogo 6x1 pro 1236. Ninguém queria, Ulisse. Chega, vem. Sujou uma vaga 1236. Você quer? Não, eu quero nada. Deixa eu aqui que aqui tá bom. Aí eu fui perguntar, cara, por que você não quer ir? Ediland, aqui é 6x1. Então, eu tenho um ticket por 6 dias na semana. Não é 1236. Eu tenho mais ticket do cara 1236. Ediland, aqui tem café da manhã. Posso comer 2, 3 pães, quanto que eu quiser. Café com leite. Ediland, a comida aqui é barata. Eu tenho tantos tipos de salada. O cara foi passando vários benefícios que o cara que só quer saber de trabalhar um dia assim, um dia não, passaria batido. Mas, todo posto tem um lado bom. Você que tem que descobrir e zelar pro seu posto. Você tá num posto ruim, meu irmão? Vai estudar aquilo que o Luiz falou. Busca melhorar. Você tem que buscar melhorar, cara. Se tá ruim pra você, pô, esse posto não é bom. Procure o melhor. Eu sempre falo, a pessoa que estuda, ela pode escolher. Porque, um cara, a grande vantagem de você que está trabalhando hoje é o fato que você não tem a preocupação do seu salário. Tá ruim, mas você tá trabalhando. Agora, você imagine, tá ruim pra quem tá desempregado. O cara que tá desempregado, cara, ele não tem tempo. O tempo tá passando pra ele de um jeito que se ele tem dinheiro, o dinheiro tá acabando, tá indo embora. Você tá trabalhando, meu irmão? Estude, procuro coisa melhor. O cara que estuda, ele pode escolher, porque se eu estudei, tenho vários cursos, eu vou lá, entro pra um processo seletivo, passo. É bom? Eu, pô, vale a pena. Vou trabalhar nos dois. Daqui a pouco eu demito o outro e procuro o outro e vai melhorando. Agora, se você não correr atrás, meu irmão, você vai ficar pra trás. Porque nesse mercado, eu sempre falo, nesse mercado, tem várias pessoas iguais. Elas não fazem nada pra se destacar. Então, aquela pessoa que faz, ela vai longe. Olha o Ulisses. O Ulisses veio do Exército, o pai dele era vigilante, ele falou, cara, é isso que eu quero. Ele foi galgando, chegou como vigilante, espetou e vários outros, que ele passou, dá aula. Quantos cursos que o Ulisses teve que fazer pra ele poder dar aula hoje? Cara, ele não ficou sentado em cima do saco, esperando as coisas acontecendo na vida dele. Eu tô dando o Ulisses de exemplo, mas eu tenho certeza que você, na área de segurança privada, conhece várias pessoas, né, da área de segurança privada. E eu tenho um recadinho pra você que se encaixa nisso aqui. Faça a diferença na área de segurança privada que você vai começar a colher os frutos. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor, você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor, você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais, passam por aqui. Vem! Saiba Mais